Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao canal Tecnã! Estamos hoje pela primeira vez na BGS aqui em São Paulo, meus amigos! E eu quero mostrar tudo o que eu vejo por aqui, quero mostrar tudo bem legal, bacana! Já vi que tem muita coisa muito doida aqui nos cosplays, velhos munitores que eu já vi muito tolo! Mas enfim, confira comigo esse vídeo aí que tá bacana pra caramba! Espero que vocês gostem! É a nossa primeira vez no canal Tecnã na BGS! Esse vídeo é um oferecimento do GVG Mall! Saia do barco do Jack Sparrow e adquira já sua Key original Microsoft! A GVG Mall é o melhor lugar pra você encontrar com confiança, Windows, Office, jogos, gift cards e muito mais! Ao adquirir seu Windows ou Office, aplique nosso cupom exclusivo TN25 pra ganhar um descontão! Ativando seu Windows 10, você ainda pode atualizar o seu sistema para o Windows 11 gratuitamente! Ao receber sua Key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall e pronto! Seu Windows totalmente fora da craqueagem! Links na descrição! E aí, começando a reiki, falta uns minutinhos aqui pra rolar o concurso de cosplay, ou isso eu mostro aqui pra vocês também, galerinha! Bem legal, cara! E aí, começando a reiki, beleza! Rapaziada, eu cheguei aqui no stand da BCS, cara! Vou mostrar pra vocês que trem doideira que tá isso aqui, velho! E aí, começando a reiki! Aí rapaziada, estamos agora de frente ali no stand da HyperX, vamos dar uma olhadinha nos componentes ali. Mas lembrando pra vocês que o HyperX é aqueles produtos premium, mas se você tem interesse nos produtos premium também, mas com um bom custo-benefício, vocês podem achar lá o nosso grupo de oferta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, agora chegamos aqui no stand da Samsung. Cara, olha isso aqui. Na boa, isso é o que eu realmente queria. Esse da Samsung aqui tá top demais, velho. Rapaziada, olha o tamanho desse monitor, rapaziada. Olha isso, cara. Que loucura. Olha o tamanho do moleque, olha o tamanho do monitor, bicho. Sensacional. E esse gabinete aqui é da Pichau, rapaziada. Pichau, hein. Esse gabinete aqui eu posso deixar o link na descrição pra vocês aí também, hein. Sensacional, muito bonito. Cara, esses monitores da Samsung estão realmente sensacionais, hein galera. Vou mostrar aqui pra vocês, dá uma passada rápida. Mas cara, filé, viu. Muito top. Tchau. 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 BRASIAL 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 Vinha apesar de agora um stand que eu tava doido mesmo pra aí. Esse aqui eu realmente tava doido. Pra quem sabe, pra quem conhece mais o canal, quem sabe que eu sou fã da Nintendo, Inclusive eu tenho o Nintendo Switch E eu fiz um vídeo recente mostrando se vale ou não a pena comprar o Nintendo Switch aí em 2023 Se tiver interesse dá uma olhadinha lá também Mas rapaziada, vamos conhecer agora um stand aqui ó Da Nintendo velho, vem comigo, vamo lá E aí E aí Música Inclusive galera, eu comprei esse jogo, pretendo testar no dia do lançamento ao vivo pra vocês, hein? Bacana pra caramba, o novo jogo do Mario Super Mario Wonder. Bom, aqui no estante da Nintendo não tinha nenhuma novidade, novidade, novidade em relação, por exemplo, ao Switch 2, alguma coisa nesse sentido, não? Mas é interessante ver esses eventos e a Nintendo está presente porque marca muito a volta da Nintendo no Brasil, né? A gente sabe que os jogos mais antigos não estão em português, não estão no nosso idioma, né? Mas porém os novos jogos, como por exemplo o novo Mario Wonder, ele vai vir em português e dublar do português do Brasil. Por mais que não seja a perfeição ainda da Nintendo, mas marca a volta da Nintendo no Brasil. E é bom ter os eventos desses, né cara? Quanto mais o público mostrar pra Nintendo que o Brasil é um público pra ela, mas ela olha pra gente de volta também, né cara? Então pra quem gosta, e como eu gosto, eu acho importante ter um evento onde a Nintendo está marcando presença e a galera está em massa, está bem cheio. Rapaziada, vamos visitar agora o stand da Pichal. Pichal tem que estar sempre divulgando aí pra vocês alguns produtinhos, algumas ofertas bem legais. Lembre-se, viu galera? Participe do nosso serviço de ofertas, lá que você vai encontrar as melhores coisas no custo-benefício pra montar seu PC game barato. Vamos lá conferir aqui que está nos pés da Pichal ali. Vamos lá conferir aqui. Cara, muitos... Muitas coisas que eu não imaginava que eu queria ter um dia na vida pra encontrar aqui nesse stand da Pichal, cara. Aquele gabinete do Mario, mano. Puta merda. Posso nem falar isso não, mas cara, sensacional. Gostei demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.